Você tem sonhado ao cair no sono? E se esses sonhos estiverem apontando para um destino profético, você está compreendendo o significado deste sonho? Vamos ler um pouco a Bíblia falando sobre sonhos? Gênesis capítulo 37, no versículo 5, diz assim, Sonhou também José um sonho. Vou pular para o versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha o sonho que José teve. Conforme a gente vai lendo esta passagem bíblica, nós estamos lidando aqui, e a gente percebe que é um destino profético que Deus tinha para José. Então precisamos atentar, buscar compreender e nos alinharmos com os sonhos que estamos tendo, que pode ser Deus dando um recadinho para nós.